Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas e o Boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. Em Parintins, um homem foi preso neste fim de semana, suspeito de tentar matar o atual marido da ex-esposa. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes pra gente. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Como a Polícia Militar apresentou aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia, o cidadão Manuel Gaia. Ele tem 56 anos, mora na zona rural de Parintins. Ele é acusado de ter desferido um golpe de garrafa no rosto do atual companheiro da sua ex-esposa. A briga foi num bar na orla do bairro da União, zona sul da cidade. Valdenor Pereira Barbosa, 70 anos, sofreu um golpe profundo no rosto, desferido pelo cidadão Manuel Gaia, de 56 anos. Que está preso na carceragem da terceira Delegacia de Polícia. O motivo da briga teria sido passional. Os dois têm uma rixa desde que a companheira de Manuel Gaia separou-se do mesmo e foi viver com o senhor Valdenor Pereira Barbosa. Familiares do acusado disseram que o mesmo agiu em legítima defesa, porque a vítima teria tentado furá-lo com uma faca. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. As matrículas e rematrículas dos alunos dos colégios da Polícia Militar devem ser feitas por meio do sistema de gestão escolar do Amazonas, o mesmo utilizado pelas escolas públicas. A decisão atende a um pedido liminar do Ministério Público do Estado, atendido pela juíza Rebeca Mendonça, do Juizado da Infância e Juventude. Ela determina que seja feita um termo de cooperação técnica entre a Seduc e os colégios da PM, sobre pena de multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento da determinação. Todos os meses, a Fundação Amazonas Sustentável realiza uma feira aberta ao público, com produtos artesanais e muita gastronomia. Ontem, a quinta edição foi aberta para produtos orgânicos e para o pirarucu manejado. E quem perdeu, não se preocupa. A próxima já tem data marcada. Todos os meses, mais de 30 expositores ocupam a sede da Fundação Amazonas Sustentável no Parque 10. Tem de tudo um pouco. Artesanato, gastronomia e, dessa vez, até produtos orgânicos. O produto orgânico é produto livre de agrotóxico, livre de adubos químicos. Esse casal aproveitou os produtos fresquinhos para o almoço de domingo. Aqui está tudo fresco, veio do produtor hoje, já vai ser a salada e o peixe do almoço. Os produtores também aprovaram o novo ponto de venda de orgânicos. A gente trouxe pouca coisa, porque é a primeira vez, a gente vai mais para ver como era o movimento. Outra novidade na feira foi o gigante pirarucu. Ele foi a atração, principalmente para as crianças. Vendo de longe, eu pensei que era mentira. Quando eu vi de perto, era verdade. É melhor assim ou melhor na barriga? Na barriga. Quem vem à feira comprar o pirarucu, sai daqui também levando uma receita de um chefe renomado amazônico. Cláudio Procópio conseguiu transformar um corte de pirarucu, que não é tão apreciado pela população que é a ventrecha, num excelente prato. Cláudio, como é que é feito? Muito simples. Essa ventrecha é cortada em cubos. Tempero, limão, sal e cominho. Tempero simples, rápido, segredo. Não deixar cozinhar muito, senão vai virar serviço. Não vai virar peixe temperado. E no final, olha, fica delicioso. Com licença. A Van Clea também aprovou a receita. Aprovadíssimo. A ventrecha, para mim, é a melhor parte do pirarucu. Ainda mais agora com essa receita maravilhosa do Procópio. E, ó, aprovadíssimo. Nota mil. A próxima é dia 21 de outubro, a partir das 8 da manhã, todos convidados aí para vir para a Feira da Faz. Centenas de estudantes participaram nesse fim de semana da Olimpíada Brasileira de Robótica. A competição seleciona equipes para representar o Amazonas na etapa nacional, que vai acontecer lá em João Pessoa, na Paraíba. Todos estão assim, sérios. Afinal, eles têm a missão de ultrapassar vários obstáculos para chegar onde desejam. Quem olha uma caixinha como essa, cheia de pecinhas, imagina logo que é de uma criança bem pequena, que gosta de brinquedos de encaixe, mas olha, dessas peças, sai aquele robô ali. E ele está participando também, está competindo nessa Olimpíada Brasileira de Robótica. Esses robôs foram preparados para a Olimpíada Brasileira de Robótica e a fase estadual foi realizada aqui no SESI, na Zona Leste de Manaus. É um grande desafio reunir aproximadamente 300 alunos de 40 equipes de todo o estado do Amazonas. Nessa aqui é uma competição nacional e hoje a gente realiza aqui a etapa estadual. Dessa fase, um grupo vencedor do ensino fundamental e outro do médio vão ser os representantes do Amazonas, na etapa nacional que vai ser realizada no mês de novembro, na Paraíba. E caso vençam no estado nordestino, viajam no ano que vem para os Estados Unidos, onde vão participar da etapa internacional. Esse grupo acertou os últimos detalhes. O Guilherme é quem estava no comando da equipe. Eles são estudantes de mecatrônica e eletrônica de uma escola particular. Eu junto com meus companheiros de equipe, a gente tem muito interesse na parte de engenharia, de criação de tecnologia. Aí a Olimpíada Brasileira de Robótica é um grande portal para isso, para a gente conseguir entrar nesse mercado de criação de novas tecnologias na parte da engenharia mesmo. E quem acha que só menino manda bem, se engana. A equipe Eureka é de uma escola pública e é formada só por meninas. Esse ano a gente montou a equipe, elas também tentaram ano passado, eu também tentei, né? Aí a gente montou agora juntas. A gente conseguiu entrar. Mas a torcida e a ansiedade não são apenas os competidores, não. Familiares e professores acompanharam tudo. E o mais importante é se divertir, né? A gente está aqui para se divertir, o que vier é lucro. Mas a gente está esperando uma melhor medalhinha aí. Além de muito entusiasmo e vontade de ganhar, o que eles aproveitaram mesmo foi a troca de experiências. Boa sorte aí para os nossos alunos. Começou outubro, mês que se comemora o Dia das Crianças. E um shopping da Zona Norte de Manaus já está com uma programação voltada para os pequenos. Por lá, os dragões são a atração. Eles são assustadores. Mas nem tanto. Afinal, o Anderson, de apenas dois anos e meio, queria era tirar foto com os dragões. Uma paixão que está até na camisa. Dragão. Dragão? Dragão. Ele veio com a camisa sabendo que tinha exposição ou foi... Não, foi por acaso mesmo. A gente viu só na televisão que estava tendo a exposição. Aí como eu sei que ele gosta, eu resolvi trazer para dar uma olhada. A Bárbara e o irmão dela também aproveitaram as réplicas dos dragões. Que é muito legal, dragão. A mãe das crianças adorou a exposição. Assim, tira um pouco a gente de casa, né? Trazer os filhos para conhecer os dragões, tudo direitinho. Como é que era antigamente, né? Como é que tem que ser. Isso é uma atração muito boa, graças a Deus. A exposição Dragãos Mágicos está com mais de 10 réplicas espalhadas pelo shopping. Algumas com mais de 6 metros. Até o próximo dia 14 de outubro, o Via Norte será a terra encantada desses monstros alados que assustaram a Idade Média. Pelo menos aqui, eles parecem ser de verdade. E olha, daqui a pouco, às 10h40, tem um programa da comunidade com ela, Márcia Elasmar, que já está no estúdio. Bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje para a gente? Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente no Boletim. Olha, infelizmente a segunda-feira começou com um balanço de fim de semana bastante violento. A gente vai trazer que parece que aqui na cidade está acontecendo o que já acontece em São Paulo e Rio de Janeiro, onde as pessoas transitam pela cidade. Quando se perde ou erra o caminho, os traficantes acabam baleando pais de família. E aconteceu isso no São Jorge. Uma família estava procurando uma casa para poder alugar, para poder morar, e foi alvejada a tiros. O carro em que a família estava foi alvejado com vários tiros, e uma pessoa acabou morrendo. É uma situação dramática que a nossa segurança pública está vivendo. Infelizmente a gente vê pessoas que não têm nada a ver com a criminalidade pagando o preço da precariedade da nossa segurança. E a gente vai trazer esse destaque durante o nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer que um presidiário do regime semiaberto foi morto com 10 tiros. Ele estava comemorando o aniversário da filha de apenas um aninho, e esse caso aconteceu lá no Tancredo Neves. Uma barbárie. Você imagina, uma criança de um ano está lá numa festa, com toda certeza tinha outras crianças também lá no local, e ele foi executado com 10 tiros. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. A gente também vai trazer que três homens foram presos e o menor apreendido depois de assaltar uma drogaria. Essa drogaria foi assaltada lá na zona norte da cidade. Eles renderam clientes, funcionários, roubaram celulares, carteiras, tudo o que aconteceu e foi na madrugada de hoje. Você que tem doutorado acompanha as imagens do momento da ação deles. E a gente também vai trazer, viu, Vitor, durante o programa da comunidade, nós trouxemos na semana passada que um casal tinha entrado num shopping da cidade, e eu estou improvisando aqui que o Gisele não está sabendo, né? Mas a gente está trazendo para você aí que o casal foi preso. A gente trouxe as imagens da semana passada que eles estavam roubando celulares dentro de um shopping na zona leste da cidade. Chegaram lá, abordaram o balcão, levaram celulares, tablets, eles foram presos. E o Bruno vai trazer informações ao vivo no nosso programa da comunidade. Daqui a pouquinho, às 10h40, a gente se vê. Vitor, devolvo para você. Bom dia para você. Obrigado, Márcia. Olha, e o Boletim Tempo de hoje termina aqui. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Lá no Instagram, arroba Em Tempo Oficial. E a página da Em Tempo no Facebook e no YouTube. Uma ótima semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho